Daí galera que adora um desconto. O assunto hoje é para você, que adora observar a natureza. As lindas paisagens. E os pássaros. E também para aqueles que desejam ver as sereias na praia, ou que horas o vizinho chega à noite casa. Para tudo isso, e mais um pouco, os binóculos são a solução do problema. Por isso vou mostrar os melhores do mercado, mas antes. Se não é inscrito ainda, aproveite agora para se inscrever e dar aquele joinha no vídeo. Assim ajuda a gente a melhorar cada vez mais. E não perca nenhum cupom ou oferta das maiores e melhores lojas da internet, atualizadas diariamente em nosso site. cupomestre.com.br Muito mais economia em suas compras online. Fique até o fim, que tem dica de oferta de como comprar esses binóculos com desconto. Para quem gosta de acampar, observar a natureza, ou até mesmo assistir shows em locais distantes, o binóculo é um equipamento essencial. Desta forma, diversos fabricantes oferecem modelos em especificações distintas, para determinado uso. Então é importante saber alguns conceitos básicos, para não errar na hora da compra. Para qual tipo de observação é recomendado, capacidade de ampliação, estes são detalhes a ser considerados na hora da escolha. Assim preparamos a lista com os melhores do mercado, confira. O primeiro colocado, é o binóculo Outlan 10, da Celestron. Este modelo 10x42, é sem dúvidas, o melhor binóculo disponível atualmente no mercado. Segundo a marca, o modelo foi projetado para atender a todos os entusiastas de atividades outdoor, como observadores de pássaros, e praticantes de trekking. Além de ser coberto de borracha, garantindo firmeza no manuseio, o binóculo de visão noturna, é 100% intermeável, possuindo anéis vedados, e purgados com nitrogênio. Suas lentes multi-revestidas, e o prisma de vidro, BAC 4, proporcionam imagens de alta resolução, com fidelidade de cores. Também possui botões para ajuste fácil e preciso do foco. O segundo colocado, é o binóculo H2O, da BUSCH NEO. Ideal para atividades aquáticas, como passeios de barco, pesca, e trilhas com risco de chuva. Este modelo 8x25, possui sistema óptico selado, com anéis vedados com nitrogênio, impedindo a umidade interna, e evitando o embaçamento das lentes. Sua carcaça possui revestimento emborrachado antiderrapante, proporcionando boa aderência, e maior resistência a impactos. Apesar de não oferecer alto poder de ampliação, o prisma ROOPAC 4, e as lentes multi-revestidas, garantem um desempenho confiável, gerando visualizações claras e nítidas. Além disso, o modelo possui estrutura super leve e compacta, podendo ser facilmente guardado e transportado para qualquer lugar. O terceiro colocado, é o binóculo Falcon, da BUSCH NEO. Disponível por um preço acessível, este modelo oferece alto desempenho, e bom custo-benefício. Ideal para a observação de pássaros, passeios, concertos e outros eventos. Possui uma distância ocular de 12mm, e saída de pupila de 5mm, além do excelente campo de visão. A carcaça possui acabamento emborrachado, ergonômico, e resistente a abrasão. Além disso, o modelo conta com o sistema InstaFocus, facilitando o foco em alvos móveis. Este é o binóculo de longo alcance certo, para quem busca um produto de qualidade, versátil e durável. O quarto colocado, é o binóculo Skimaster, da Celestron. Este modelo 12x60, foi projetado para quem busca um equipamento robusto, para admirar estrelas. Perfeito para amantes da astronomia, esse binóculo de longo alcance, possui objetivos de 60mm, e prisma porro, com poder de ampliação de até 12x. É um dos binóculos astronômicos mais eficientes para observações noturnas, porém, com um preço relativamente mais alto. Por ser um pouco mais pesado que os demais modelos, é indicado o uso de tripé, para garantir imagens mais precisas e focadas. O quinto colocado, é o binóculo Centiaus, da Atasco. Segundo a marca, devido aos seus prismas porros, e as lentes objetivas de 50mm, este modelo 10x50 oferece uma poderosa ampliação de 10x, com imagens brilhantes. Ela é ideal para observações de pássaros, caminhadas, esportes, e mochilões. Além de ser a prova d'água, este binóculo possui revestimento de borracha, proporcionando resistência e um design clássico. O modelo também conta com um amplo campo de visão, roda central de ajuste do foco, lentes multirevestidas, e oculares dobráveis, facilitando o uso com óculos. O sexto colocado, é o binóculo Pelicano, da Nautica. Este modelo 7x50 oferece bom custo-benefício. Possui lentes em policarbonato, com proteção UV 50+, objetiva de 50mm, e um amplo campo de visão de 119x1000m. Com design moderno, é revestido por plástico ABS emborrachado, proporcionado aderência e resistência. Acompanhado de protetor de lentes, estorjo, e alça para pescoço, é um binóculo de longo alcance um pouco mais pesado que os demais modelos, pesando cerca de 1kg. Conta com ajuste de foco central, sendo ideal para observações de pássaros, atividades ao ar livre, esportes, entre outros eventos. O sétimo colocado, é o binóculo Tucano, da Nautica. Ideal para observar pássaros, paisagens diurnas, e esportes em geral. O binóculo Tucano 8x40, possui lentes objetivas de 40mm, feitas de cristal e policarbonato, com revestimento laranja, e proteção UV 50+. Com bom custo-benefício, é uma ótima opção para observações em dias ensolarados. Este é um modelo versátil, com ampliação de até 8x, ótimo campo de visão, e alta capacidade na pupila de saída. É um binóculo compacto e leve, pesando apenas 750 gramas. Pode ser facilmente carregado na mochila, ou pendurado no pescoço. O oitavo colocado, é o binóculo de longo alcance, da Le Long. Este modelo possui ampliação de 20x, e objetiva de 50mm. É ideal para quem busca um binóculo de longo alcance, por um valor bem acessível. O produto vem acompanhado de 4 tampas para as lentes, e bolsa com alça para guardar-lhe e transportá-lo com segurança. O nono colocado, é o binóculo compacto com bolsa, da Jaxi. Este é uma boa opção para quem busca um equipamento básico, e compacto para iniciar no mundo de observações. Ideal para o zamador, oferece bom custo-benefício, indicado para observação de animais, caminhadas, turismo, óperas, esportes ao ar livre, e outros usos gerais. Possui lentes objetivas de 40mm, e capacidade de aumento de até 16x. O que achou de todos esses modelos? Que tal comprar agora com desconto? Confira na descrição do vídeo, os links promocionais do Copomestre. Boas compras, e até o próximo vídeo!